O campo aí de fira da puta Gamer Todd Vocês entraram aí? O meu tá entrado aí Ah, meu Deus do céu Calma, calma aqui, tem dois Não, oh Fizendo isso aí Oh, safoda, viu? Oh, vocês fecharam o jogo àquela hora? Sim O Thanos não fechou, certeza Tem uma novidade pra vocês Tá bom de fechar de novo Vamos lá Porque o momento Ai, todo mundo fecha o jogo aí, velho Dá uma cf4 aí Todo mundo fecha o jogo E você quando fecha o jogo e bota pra abrir de novo A primeira vez ele dá erro Não, porque o meu não abre pela Steam Eu tenho duas vezes pra botar Abre a primeira vez e dá erro Aí eu clico na segunda Aí ele abre o jogo O Steam vai me dar sim Olha o treco do jogo, velho Vendido pela Steam E o beta não tem nada a ver com a Steam Eu nunca pensei que em 2015 Em 2015 eu ia reclamar tanto de um jogo Mas esse jogo eu acho que eu tô reclamando mais Porque quando eu reclamava a SWAT Beleza que é fase beta Ih, velho Sabe uma coisa Que eu queria ter participado da fase beta do SWAT 4, velho? Eu não sei até hoje porque não fizeram o SWAT 5 Porque a primeira coisa que eu ia reportar De meus bugs De umas coisinhas que me encheu o saco, velho Porque o Lean O famoso Lean do SWAT É totalmente bugado, né, velho? O cara bota a cara e tira Você nem vê Vai dar uns tiros assim Mentiroso do caralho O Lean do SWAT Ele é tudo lagado, velho E aí, entra em qual? Tá todo mundo no lobby aí? Aham Entrei no meu aí, então Já vai fazer meia hora que a gente não joga uma partida Alguma coisa que vocês viram no jogo Que tem que ser reportada Pro bug assim De jogo não A única coisa que eu vi com o moleque fazendo Ele entrou na van da garagem ali Ele conseguiu entrar dentro da van E eu não sei como é que faz isso Eu vou tentar fazer O problema da van é que não para tiro pela janela Isso não faz sentido Se o cara tava dentro da van, ele também não consegue tirar De ouro, ele não consegue tirar a arma, fica pra fora Ele me matou Ele me matou Workshop Workshop é lá em cima? É, terceiro dá Ai meu Deus Que perigoso Pra compensar Alguém travou O que? Secure the room, we need to protect the biohazard container Iniciating jammer, abilities are in place Part wire set Ok, you don't prefer to put a barricade on the door to reach the end of 10 seconds What's going on? I'm going to attack the biohazard container I'm going to attack the biohazard container Deploying shield Exploring our defense Cuidado, hein, bamba Mano, se tu ver alguém aí, eu botei um C4 aí dentro, hein Tá Mano, cuidado com a janela, mano Calma, velho Calma, olha Calma, velho preventing Jagger Calma A porta tem oh He Tem Shield Absolute Fica aí, cara Eu tô trabalhando contigo, mano Fica aí o arpeito acertado ta vindo o cheiro aqui fica ai, fica ai fica ai, matei boa, vamo ganhar é um cara esperto no time da gente qual botou que muda o tiro pra rajada e... B o ultimo ta na salinha na frente de vocês ai ta só correndo oh não é shield não, relaxa é aqui quem está aqui? cara vou estourar essa CC4 to com medo de vocês apertarem o botão e acabar me matando aqui vai ter um, vai ter um banco meu toque minha base subiu correndo ta aqui, ta aqui do meu lado, ta aqui do meu lado ai caralho olha que eu vi, o cara fui tentar voltar ele ta bem aqui do meu lado olha tu a direita ai Zenos Zenos, tu a direita Zenos ele subiu em cima do outro telhado olha assim, olha assim, olha assim ele ta na minha fumaça aqui oh fica lá Zenos, fica lá Zenos, tu tava eu tava na fumaça fica assim deixa eu ver se eu consigo espotar o cara se eu entrar pela tua direita eu to fudido ah, tá, tá, tá entrando, ó tá entrando aí, ó tá entrando aí, ó eu espotei ele ali ele tá embaixo, pô então, mas ele vai tentar dar a volta mas ele é meio louco, hein tá virado aqui, aqui, aqui aqui, aqui, aqui o homem matou ainda? porra velho o homem matou ainda? porra velho op 4 eliminado, mission successful quase que ela ganha deitada é uma bosta, não dá pra se mexer o cara tava carregando a arma tá tomando a cara liga que os cara são espertos atenção, ó ela é esperta o cara tava caído lá no chão e não ia pra ajudá-la mas nenhum dos dois mas nenhum dos cinco entraram bestalhado, não tá ok? é bestalhado fui eu de ficar deitado ali aham, vou procurar saber ficar cocorado ali, né deitado porque ela não consegue se mexer pra ficar padutilo, pô segundo desacro QR 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 BIOHAZARDO CONTAINER LOCATED Olha o meu drone ficou em cima do armário Olha o 200 também, igual do Thales BIOHAZARDO CONTAINER LOCATED Cuidado, cuidado ai A gente pode tirar da janela O que é isso? Boa Vamos abrir o buraco da A De dentro Deixa eu colocar umas bombas pra dentro Pera ai O termite não tá no press com a gente O termite Deixa eu colocar uns treka ai pra dentro primeiro Pera ai O meter é uma cagada boa Tem o primeiro peso ai Caralho, o cara passou por mim, eu não consegui matar não O que é isso? Cluster charge activate Detonating cluster charge Blowing cluster charge Cadê o... Tem uma tocada aqui Thales Chama a porra do Thermite Filha da puta vai... O Thermite é muito burro, ele rushou mano Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Cluster charge Cluster charge Aumenta pra aqui Tem alguém aqui Tem alguém ali Filha da puta O outro montou a cara aqui Como é que esses caras tão matando pelo escudo cara? Não tô entendendo isso ai velho Eu entendi, calma Olha ali, olha a minha... Com a 12 cara, meu escudo fechando a 12 Entra pra... Eles tão bem em cima da bomba mesmo Tá, esquerda, esquerda Ai que caralho, tem um negocio com o cara aqui velho Aqui pro grandão não tem shield que segura não meu irmão Eu só queria saber como é que o cara tá varando shield Atirando pro alto ainda na cabeça Isso se chama muito experiência entendeu? Que é a única explicação Agora eu queria saber uma coisa As vezes vem um cara de shield Eu metralho, gasto um pente Tipo Pega tudo no shield Ai tipo Eu solto com o shield abaixado O cara começa a atirar velho Eu começo a tomar dano Ah então eu também Tipo como se fosse quebrando o shield Direta da... O cara nem perto não tava Ele deu um tiro de 12 e me matou velho Um tiro direto assim Puff Como? Não sei Não atirou no pé, não atirou pro chão nem nada Atirou reto Chegou a quebrar um vidrinho do shield ali Daquela rachadinha ali Ué eu né Tô me marcando aqui velho Ah tem pressa não Tô Olha os drones tudo aqui Posiciona o dispositivo Nem sei que lugar que é esse aqui O dispositivo por favor É o primeiro piso É o primeiro piso Ai velho Alguém caiu ai Ah migrou 5 segundos O Thales caiu Alguém tem escudo aqui de botar no chão? Pra botar ai nessa ponta Uhum 5 wire sets Um 2 4 5 5 2 5 5 7 5 5 6 6 Tem uma porta ai né velho Estão querendo estar em algum local Eu matei um que estava tentando entrar por baixo Um buraco aqui em cima Júlia O que é que o cara fez ali? cara ligeira velho ele usou detector velho viu que os caras estavam em cima foi certinho esse char aí velho ele usou detector lado e de pulsação tem muitos sonhos muitos sonhos que eu não sei o que é aí olha ele tem tanta coisa que o sonico vende, eu não sei o que é o que é que saiu é saiu, eu tô vendo minha esquadra, vou no banheiro rapidinho voltei quem que saiu, o Zenos não vai jogar mais? o Zenos saiu, eu tava aí lá mas ele não falou nada? não cabeçudo se falou eu não percebi não percebi o Milk ah o Zenos não pode se fazer mas ele não pode se fazer o Zenos não tinha o Zenos não tinha ele não não tinha em mim Desconectado Não vai ser tão fácil para ganhar agora, mas vamos lá, né? Desconectado 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 É brasileiro, essas porra, ó. Adubo 13 Quer dizer o que? Criar uma merda? Nosso time? Não, o time deles O cara com o nome Adubo 13, vô Se chamando de bosta Desconectado Desconectado . 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 ó o o é por cima aí por cima o o o o segundo segundo tem uma ó se liga que tem uma uma smoking ali na 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 escada na escada eu tenho um estranho que está lá o 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 bota a cara bota a cara a a cara deles pegou o cara na faca ali ainda velho olha veio pro meu corredor e explodiu esse carro bonito cara onde eu to ficando ali bicho se vier pela corredor fininha ali vão tomar um teco cara dá pra colocar o c4 virado pra parede dentro e quando ele estoura explodir aquela paredezinha que fica ali se não botar a proteção o o o e o o o o o o o Eu não digo nem boa, eu digo roubada mesmo. E os caras tão subindo, é lá em cima. Ou não, né? Eu vi dois caras subindo. A garagem não é. 10 segundos para a inserção. E são os caras fechando aqui embaixo. 5 segundos para ir. Tem um aí em cima também. A garagem está limpa. Ah, é aquele negócio lá. É lá embaixo. O chico está lá em cima. Está no terra, porra. O chico está limpa. 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 Da onde velho? Ah, o cara saiu da rua porra, deu uma volta aí. Oh, ninguém viu o cara, como é que vão estar marcando esse cara saindo velho? Os caras saem da casa, não espontam nada! Ô Thales, na tua frente aí, nessa porta tem um cara aí, bem na diagonal, tá? Bando, na tua frente aí, nessa barricada de madeira, na reta da barricada tem um, atrás da porta, tá deitado aí! Correu pro fundo, se escondeu na direita. Ele tá lá atrás da bomba, ó, tá aí na porta, Bando, tá bem aí deitado, na reta da porta, tá bem aí, tá direita aí! Puxa, puxa, puxa do outro lado, do outro lado, do outro lado, aí, aí! Ó, ele tá bem na tua direita aí! Tá em pé agora! Pula, 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 pula pro outro lado! Vamos lá. Ah, não! Oh mano, se tu for para aquela porta que tu tava ali antes, agora tu vai pegar o cara de costas. Tem um aí, tem um daí mano. Sai da casa, sai da casa. Cadê o cara? Teve um que saiu da casa, os outros fecharam uma barricada. Eu entrei por essa janela aí mano, aí tinha uns dois caras. Não dá tempo não, isso. De voltar não. Entra por essa porta aí, GG. Seja o que Deus quiser. Aí ó. Bano, tem um na tua direita agora. Na direita, na direita, vai de costas. Tua direita, tua direita agora. Tua direita, a gente ganha. Na tua direita tem uma bomba. Vem, tem direita. Tua direita. Tua direita. Tua direita, a gente vai de costas. O cara que botou aquele drone ali, ganhou o jogo. O cara deixou o drone que deu para chegar a sala dos caras inteiras. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô com 9 mil de cash Comprou o computador daquele cara Quer voltar pra comprar alguma coisa? Não, não quero não 9 mil você tá? 9 mil reais Presta uns 3 contas aí Hunter sim Deixa eu dar Ataca O curso de Akai Esse aqui ia morrer pra aquele cara O que você falou Tá na direita aí, velho Eu entrei, o cara já tava mirando Entrei atirando Não pegou, velho Mas o cara que botou aquele drone no cantinho da sala ali foi animal Eu coloquei um em cima das florzinhas, mas os cara viram na hora que eu fui spotar eles estavam no canto lá Teve um que botou no cantinho da quina da porta que eu cheguei e os cara ali fiquei cantando o jogo todo ali porque deu pra ver a sala inteira, velho A sala não sei se é tão boa de defender não, velho Acho que o Raul é mais fácil de defender do que essa aí Precisa usar seu drone para encontrar uma bomba Tem alguém embaixo já? Tem alguém embaixo já? Tem alguém embaixo? Eu vou subir Tem alguém embaixo? Eu vou subir A ármore A ármore Da hora o cara falando, né velho Tem alguém embaixo? Se não está lá embaixo É É É, tá lá embaixo, velho É 5 segundos Ih, tem um cara nosso lá que tá o E Ih Ei, eu tô com o D Fuse aqui Tá o E Tá o E o cara Eu tô com o D Fuse aqui Eu tô do Termite Vamos lá aqui Ô vamo na A direto Tem ninguém mais E aí Direto lá na A É vamo na A direto Vem com terra mais aqui Cala a boca Cala a boca Beleza Cala a boca Cala a boca Pera aí o cara vai atacar o negócio lá Não sei não Não sei não Ah cara eu não acredito nisso velho Tomei um monte de tiro na cara ainda Nem quando é cone é foda né Por que que esse cabaço vai quebrando a porta ali pra não estourar o negócio e botar uma bomba aqui agora e foder o cara todo ali Tem um gás na A Ah tá livre hein Sai 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 Que bom Tem um gás bem na bomba da A Tem um gás bem na bomba da A Tem um gás bem na bomba da A Cala a boca aqui Cala a boca Cala a boca Normal Cala a boca Cala a boca Pra que quebrou aqui velho Já foi expotado velho Tem nem câmera aqui velho Mas tem quebrou aqui velho Vem quebrou aqui velho Tendo Maori aqui velho Tendo quebrou aqui velho Não tem alguém lá, aqui. Tem não, velho. Tem não, velho. Era pra ter entrado lá. Ah, mentira, velho. O cara veio de frente tomando tiro. Era pra ter ido lá, velho. Tá com banho lá em cima, perdido. Não tem como entrar lá não, velho. Os caras estão marcando o ar ali, velho. Tem pra morrer? O absoluto tá na meia hora já, velho. Pois é. Eu vou pra cima desses caras, não sei o que fazer. Ó, tô vendo os caras aqui, ó. Vou explotar os caras. Só apareceu um pra mim. A outra tá atrás da mesa. Caíram. Caíram. O que tava lá dentro caiu. Tem um outro. Botei. Tá pra frente, velho. Tá na minha frente. Certo. Pouco, oo, eu quero agrair o ai. Não sei o que vai agrair. O melhor do que vai agrair. Não sei o que pode agrair. Mas eu não sei o que vai agrair. O que é que eu falo. Eu prefiro que ele vai agrair. Fiquei o round inteiro na parada e não tinha um treco pra botar bomba aí. Bane esse cara, na boa. Quem que é o cara? Esse que chama. Beleza, vai tomar um kick aí, por favor. Como é que faz o ban deles? É no TAB? É agora. É, manda aquela boca agora, filho da puta. Só tem três lá. É, manda aquela boca agora, filho da puta, filho da puta, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Opa que pariu, ganhamos. Saiu, saiu tudo. O Thales caiu também? Pontos free. Tem um com doiszão. Um com doiszão. Dá boa. Não dá nem ponto, né? Dá só o 250. Ponto? Deu dois mil e pouco de... E 484 de gold. É, 486 de gold. Vou dar pro menu principal. Vamos pro menu. Vou entrar na esquada de quem? Entra na minha esquada, Thales. Vê se consegue. Entrega, tô comprando os negócio aqui. Eu acho que... O cara ainda tá jogando, cara. O cara ainda tá jogando, cara. O cara ainda tá jogando, cara. O cara ainda tá jogando, cara.